Dalser Portões, aqui é a fábrica e na fábrica você escolhe um modelo de portões que você quer colocar aí no seu condomínio, na sua casa de campo, praia. Pode escolher todos esses modelos sob medida, né Sérgio? Sob medida. Bom, aí você escolhe até o desenho do portão, pode ser diagonal, horizontal, o que precisar? É, mediante projeto do arquiteto, nós desenvolvemos conforme o pedido. De repente a pessoa fala, quer um portão vazado, ou quem não quer privacidade total, um portão totalmente fechado. Isso, pode ser em madeira, chapa. Olha, um exemplo, vamos falar do tubular, ó, tubular tem vários modelos, esse modelo aqui de tubular? Esse modelo manual está saindo por R$ 81,50 o metro quadrado, preço à vista. Esse é o preço à vista, mas segura o chequinho. Cinco dias dá pra segurar. Segura o chequinho. Esse aí do lado é um de madeira, fala o preço do de madeira, Sérgio. R$ 103,00 o metro quadrado. R$ 103,00 o metro quadrado. Vai, tudo de R$ 103,00 o metro quadrado. Aí, a partir desse preço, você vai escolher até o desenho, escolhe as opções de cores. E ó, uma ideia legal, você comprou o portão aqui na Dalser, aproveita, você pode fazer a automação. No caso, a automação é o motor e quantos controles? Três controles remotos, pra portões até 5 metros de largura, comprados aqui na Dalser. A promoção está saindo por R$ 441,00. Perfeito. Aí você vai ter segurança, tranquilidade e conforto pra sua família. E claro, com a Dalser Portões, a fábrica, o preço é muito legal. Segunda-feira, das 8h às 17h, sábado até às 14h, na Avenida Arthur de Queiroz 651, aqui em Santo André. Agora, informações, qual o telefone? 440-9533. Você faz o orçamento sem compromisso, vai até o local? Sem compromisso. Se eu solicitar uma visita, mandaremos um vendedor técnico. Perfeito. Dalser Portões.